Outubro chegou, jovens! Boa tarde, meu povo! Hein? A gente não disse que voltava só em outubro na aula anterior? Outubro chegou, pai! Hein? Brincadeira! E aí, galerinha? Tudo bem? Tranquilidade? Lembra que nossa terça-feira, né? Na nossa terça-feira a gente tem duas aulas, tá? Uma de 13 às 14, a outra de 14 às 15. Tá certo? Tudo bem até aí? Tranquilidade? De boa na lagoa? Galerinha, a gente estava respondendo questões sobre equação exponencial, tá? Equação exponencial, beleza? A gente vai continuar, né? Isso? Tá certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciando a nossa segunda aula! É, pai, nossa segunda aula, jovem. Chama! Bora, 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 bora! Ei! Ó, materialzinho aparecendo pra você. Bora, Bill! Bicha, pá, tô sozinho. Ninguém disse nada. Estou alone. Sim ou não? Galera lá do IPTV, Baixa Grande do Ribeiro, Morro do Chapéu, Pimenteiras... Podemos? Vamos lá! 13 do 9 de 2022, meu povo! Função exponencial, né? Gráfico de uma função exponencial. Quero a sua atenção comigo. Ó, 13 elevado a x igual a 1. A gente até respondeu, né? Mas não custa nada reforçar. Você quer um expoente em que o número seja igual a 1, né? Qual, meu povo, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, meu x tem que ser igual a 0. Letra B é facinho, de boa, né? Show de bola a nossa resolução aí, ó. Letra C! Olha aí, ó. Agora, essa aqui é boa também. Né? Essa aqui é boa também. Do mesmo jeito, né? Você tem aqui, ó. Vou só aumentar um pouquinho o zoom aqui. 5 elevado a 2x menos 1 é igual a 1. Como é que você resolve isso? Meu povo, você quer que seja igual a 1. Então, seu expoente tem que ser 0. O 1, meu povo, eu posso simplesmente substituir o 1 por 5 elevado a 0, ó. Né? Eu tenho aí a mesma base dos dois lados. A base é 5, 5, 3, hein? Então, 2 elevado a x menos 1 é igual a 0, tá? Acompanha comigo. 2 elevado a... Opa, desculpa. 2x menos 1 é igual a 0. Como é que você resolve isso, né? Joga o 1 para o outro lado. Então, x é igual a 1 sobre 2. Né? Isso? Olha aí, ó. x é igual a 1 sobre 2. Beleza, beleza, beleza. Tudo bem até aí? De boa, né, Lagoa? Essa é a minha resposta. Olha esse outro aqui, ó. A galera gosta, né? Bora, filho do bril! Hein? Como é que você vai fazer essa daqui agora, jovens? 3 sobre 2 elevado a x igual a 27 sobre 8, né? Olha só. Presta atenção. Dá para todo mundo ver direitinho aí, né? Ou tá pequeno? Acho que tá pequeno. Vou fazer um zoom aqui, ó, rapidão. 3 sobre 2 elevado a x é igual a 27 sobre 8. Onde é que tá a jogada aí, jovens? 27 sobre 8, né? 27 sobre 8. Presta atenção, hein, pai? Olha, eu vou ter que fatorar o 27. Vamos fazer aqui no cantinho aqui, ó. Vamos ter que fatorar o 27. 27 eu consigo dividir por quanto? Por 3, que dá 9. Que eu consigo dividir por 3, que dá 3. Que eu consigo dividir por 3, que dá 1. 27 nada mais é do que 3 elevado a 3. Então, vou substituir aqui, ó. O 27 por 3 elevado a 3. E o 8? Vamos ter que fatorar o 8 também. Dá para dividir por quanto? Por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. Por 2, que dá 1. Olha aí, pai. O 8 é quanto, então, o 8? O 8 nada mais é do que... 3, né? Ou, desculpa, 2 elevado a 3. Olha aí, ó. 2 elevado a 3. Meu povo, não é o mesmo expoente aqui nas duas situações? Não é o mesmo expoente aqui nas duas situações? Chama. Chama no bio, chama no bio, chama. E aí? Não é o mesmo expoente, né? Repito, não é a base. É o expoente. O expoente é o 3, né? Para os dois, não é? Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou só separar o expoente que sirva para os dois. Olha aí, ó. Esse 3 que está lá em cima como expoente, ele serve para os dois. Serve tanto para o 3, que é numerador, como para o 2, que é denominador. Tá? Beleza? Como é que você vai fazer, jovens? Agora a questão está respondida. Como assim, professor? Aqui, pai. Olha aí, presta atenção. 3 sobre 2. Elevado a x. É igual a 3 sobre 2. Elevado a 3. Olha aí. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Né? Ó, a base é a mesma. Uma base é 3 sobre 2. A outra base é 3 sobre 2. Então, os expoentes têm que ser iguais. Ó, esse x tem que ser igual a 3. x é igual a 3. Difícil? Não. Diz pra mim. Difícil não, né, Javi? Você concorda comigo? Beleza, beleza, beleza. Muito bem. Ei! Vamos aqui comigo, ó. Tem mais exemplos. Olha essa aqui, ó. Letra E. 2 elevado a x igual a 1 sobre 8. Só fazer o zoom aqui, né? Deixar um pouquinho maior. 2 elevado a x igual a 1 sobre 8. Olha aí, ó. Como é que você vai proceder nisso? Primeira coisa. 1 sobre 8, meu povo. 1 sobre 8. Lembra da propriedade de potenciação? 1 sobre 8. Isso nada mais é do que 8 elevado a menos 1. 8 elevado a menos 1. Né? O que que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 8. Já até fizemos aqui já na questão anterior, pai. É, já. Vou fatorar o 8, ó. 8, vou dividir, ó. Por 2, que dá 4. Por que por 2? Que dá 2. Por 2, dá 1. Olha aí, ó. 8, nada mais é do que... Olha esse nome aqui, ó. Os dois últimos. Você consegue, livramento. Eu confio no seu potencial. Os dois últimos. Vocês são irmãs... Regin... Não, o sobrenome é não. Reginária Rodrigues e Regiliane Santos. Eu acho que vocês são da mesma cidade. Eu sei disso, porque lá no início vocês disseram, né? Beleza. Meu Deus, elas são vizinhas. Vocês são vizinhas, né? Não, não inventa não, livramento. Não vai longe, não, livramento. Não dá ideia, não. Não dá ideia, não. Regiliane e Reginária. Vou ficar com esses nomes na minha cabeça, né? Vambora aqui, já. Volta pra cá. Vambora aqui. Ó, o que é 8? 2 elevado a 3, né? Porque o 2 aparece 3 vezes, né? Isso, ó. Apareceu 3 vezes, né? Aí, no lugar do 8... Ó, vou destacar aqui, tá? Assim, nós não somos irmãs. Sim, desconfiava disso, correto, correto. Chutei mesmo. Aleatório aí. Mas são vizinhas, não são? Confirma pra mim, disse pra mim, vai. São vizinhas, não são? Fala a verdade. Ó, pode ser vizinha de bairro. Moram no mesmo bairro. Ó, no lugar do 8, que eu destaquei em amarelo, eu vou colocar 2 elevado a 3, tá? Vou colocar 2 elevado a 3. Então, isso aqui, galerinha, nada mais é do que 2 elevado a 3, que está elevado a menos 1. Olha aí, ó. Menos 1. Né? Menos 1. Então, jovens, acompanha comigo. Eu vou pegar o 3, que é expoente. E vou multiplicar por menos 1. Então, isso aqui, nada mais é do que 2 elevado a 3 vezes menos 1, menos 3. Olha aí, ó. Acabou a questão. Então, quer dizer que 1 sobre 8 é 2 elevado a menos 3. Meu Deus do céu, não são nem vizinhas, não são? Ei, mas pode ser vizinha de bairro, sim. Uma mora num bairro e a outra mora no bairro do lado. Estudamos juntos, né? Tá certo, tá certo. Brincadeira, viu, meu povo? Zan comigo não, tá? Mas não vou negar que é a primeira vez que eu vejo esses nomes. Por isso que... Bora aqui, ó. No lugar do 1 sobre 8, no lugar do 1 sobre 8, eu vou colocar 2 elevado a menos 3, né? A gente fatorou o 8 ali, não foi? 1 sobre 8 é 8 elevado a menos 1. E o 8 sozinho é 2 elevado a 3. Substituímos e identificamos que 1 sobre 8 é 2 elevado a menos 3. Aí você volta para a equação. E você tem isso. 2 elevado a x é igual a 2 a menos 3. Tendo a mesma base, 2 e 2, né? Olha aí, jovens, o meu x é igual a quanto? O meu x é menos 3. Chama. Narinha! Pode, quer dizer que pode chamar a Reginária de Narinha. Ok, vocês só estudam juntas. Tá certo. Pronto, já entendi isso. Ei, porra, me tiram a dúvida. Quem é essa fofinha do Malbinha? Quem é? Manda o nome dela aí. Entrega aí, entrega. Chama na entrega. Há muito tempo que ela aparece aqui, mas eu nunca descobri o nome dela. Eu acho que vocês sabem. X é igual a menos 3. Beleza, meu povo. De boa. Respondemos aí a letra E. Até aí, tudo bem, meu povo. Diz aí pra mim. Diretamente aqui dos estúdios da primeira série, né? O canal é educação, primeira série tarde. Hein? E aí, cadê meus alunos? Né? Ó, estamos com o Baixa Grande do Ribeiro. Dois salinhas de Baixa Grande do Ribeiro. Ribeiro Gonçalves. Pimenteiras, né? Ah, é normal. Desculpa aí, hein? Desculpa aí se eu entrei no quesito dos normais, né? É normal acontecer com você, é, Narinha? É. Vamos lá, meus amigos, ó. Determine o menor valor da expressão. Essa aqui é muito boa. Vamos lá. Acompanha comigo. O menor valor da expressão. Eu quero, meu povo, que isso aqui seja igual a um número. Isso aqui vai ter que ser igual a um número. Número A. E eu quero que esse A seja o menor número possível. Vocês estão lembrados da nossa... É... Ok. Tudo bem, Regiliane. Vocês estão lembrados do nosso diálogo que a gente teve semana passada sobre a reta? Que a gente traçou a reta, aí marcamos o zero, marcamos o um, aí a gente identificou um x aqui, né? Tem, ó, um y aqui do lado, aí eu perguntei pra vocês onde é que poderia estar o x vezes y. Vocês estão lembrados disso? Diz aí pra mim. Que aí a gente concluiu que o x vezes y estaria, né? Seria menor do que x. Seria menor do que x. Estaria próximo de zero. Vocês estão lembrados disso? A gente teve esse diálogo, essa discussão, semana passada. Beleza. Galerinha. Sim, né? Porque os números não são maiores que um, não é isso? Não são maiores que um. Meu intervalo aqui, ó, meu x e meu y estão no intervalo entre zero e um. Né? Beleza. Ó, o Paulo André participando com a gente. Pra quem não sabe, tá, galerinha? Paulo André lá do Rio Grande do Sul. Da cidade de Canoas. Ali, dez quilômetros de Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul. O que tava participando mais cedo, né? Que eu acho que foi pra aula da universidade. É o Gabriel André. Também lá de Belém do Pará. Não é daqui de Teresina, né? Beleza. O Gabriel André lá de Belém do Pará. E acompanha aqui as nossas aulas, né? Tá certo? Meu povo, vamos voltar aqui pro nosso conteúdo aqui. Presta atenção. Né? A gente tem o x e o y que está entre zero e um. E o produto deles é menor do que x. Tá. O produto deles é menor do que x. Beleza. Ei, jovens. Olha só. Galerinha, a minha base. A minha base aí que está aparecendo pra você. Tô apontando a seta em vermelho. Estou apontando a seta em vermelho. A minha base aí, ó. 1 sobre 2 é um número maior do que 1 ou menor do que 1? A gente precisa ficar atento a isso. E aí? 1 sobre 2, que é a minha base, é um número maior do que 1 ou menor do que 1? 1 sobre 2? Galerinha, pensa comigo. 1 sobre 2. 1 real dividido pra duas pessoas. Você vai dar quanto pra cada? 1 sobre 2. 1 real dividido pra duas pessoas. Você vai dar quanto pra cada? Manuela Lima. Boa tarde, Manuela. Tudo bem? Diz pra mim. Cadê você? 50 centavos, né? Você tinha 1 real. Você tinha 1 real. E dividiu pra duas pessoas. Você vai dar 50 centavos pra cada. 50 centavos é menor do que 1 ou maior do que 1? Menor do que 1 real ou maior do que 1 real? 50 centavos. Me ajuda aí. Bora que a gente precise entender isso daí, porque senão a gente não responde essa questão. rapazes, vocês estão bem. Vocês estão longe. Clarice Silva. A intérprete disso aqui já disse que não. Menor, né? 1 sobre 2, meu povo, é menor do que 1, galerinha. 1 sobre 2. 1 sobre 2, que é a minha base, é 0,5. 50 centavos, se eu fosse pensar em dinheiro. Né? Isso aí é menor do que 1. Isso aí é menor do que 1. Né? Menor do que 1. Meu povo, você tem uma potência, né? Você tem uma potência em que a base, a base dela é menor do que 1. É menor do que 1, né? Beleza? É menor do que 1. 1 sobre 2. Tá bom? Que é a minha base, é menor do que 1. Ela tá levada a um expoente. Ela tá levada a um expoente. Se eu perguntar um negócio, deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Por exemplo, a gente identificou que é 0,5, né? Por exemplo, meu povo, 0,5. 0,5. 0,5 ao quadrado. Vocês acham que isso é maior que 0,5 ou menor que 0,5? Eu tenho um número que está entre 0 e 1 e estou elevando ele a um expoente. Vocês acham que 0,5 ao quadrado é maior do que 0,5 ou é menor do que 0,5? É não. André Ilson Silva. O que vocês acham? Olha aí. Roronou a Zoro. É o Zoro. Simplesmente, melhor explicação do melhor professor. O ladrão. Chama. Bora, Bill. O Bill é fraco de matemática, não é não? O que vocês acham? Vocês estão lendo. Andressa Silva. E aí, meu povo. E aí, meu povo. Vem, epa, vocês estão devagar hoje, hein? Vou repetir a pergunta. 0,5 ao quadrado. Vocês acham que isso é maior que 0,5 ou menor do que 0,5? 0,5 é um número que está entre 0 e 1. Galerinha, 0,5 ao quadrado é menor do que 0,5. Por que, professor? Porque isso dá 0,25. 0,25. É tipo assim, 0,50 centavos ao quadrado, isso dá 0,25 centavos. Quanto maior o seu expoente, menor é a sua potência, menor é o seu resultado. Por quê? Porque o seu número, a sua base, o detalhe maior está bem aqui, ó. A sua base é um número entre 0 e 1. É um número entre 0 e 1. Se a sua base é um número entre 0 e 1, quanto maior for o seu expoente, né? Quanto maior... Quanto maior for aquele número... Obrigado. Quanto maior for aquele número que está entre 0 e 1, seu expoente, né? Beleza. Tá certo? Menor vai ser o seu número. Tá bom? Menor vai ser o seu número. Tá legal? Tá legal? Vocês entenderam isso, jovens? Diz pra mim. Cadê vocês? Vocês entenderam sim ou não? Sim, legal, legal. Pois pronto. Então, o que que eu preciso... O que que eu preciso para... Resolver a minha questão? O que que a questão está pedindo? A questão está pedindo para me determinar o menor valor. Ele quer que eu tenha isso aqui, né? Que eu que eu tenha uma resposta. E essa resposta tem que ser a menor possível. Para que isso seja a menor possível, a minha base está entre 0 e 1. A minha base está entre 0 e 1. Então, jovens, o meu expoente tem que ser o maior valor possível. O meu expoente tem que ser o maior valor possível. Quem é o meu expoente? O meu expoente nada mais é do que uma equação do segundo grau. Né? Incompleta, né? Mas é uma equação do segundo grau. Esse é o meu expoente. E eu quero que isso aqui seja o maior valor possível. Rapaz. Equação do segundo grau. Me diz aí os coeficientes. O valor de A, o valor de B e o valor de C. Vamos embora, pai. Chama? Me diz aí os meus coeficientes. Né? O valor de A, o valor de B e o valor de C nessa equação do segundo grau. Olha aí. Estou precisando usar a minha equação para resolver um probleminha de equação exponencial. Diz pra mim. Diz pra mim. Bora? Quem é o A? O A sempre está multiplicando o X ao quadrado. Quem é que está multiplicando o X ao quadrado aí nessa minha equação lá em cima? Quem é que está multiplicando o X ao quadrado? Menos 1. O B sempre está multiplicando o X, né? O B sempre está multiplicando o X. Quem é que está multiplicando o X aí? 4. E o C é aquele termo que está sozinho, né? Ele não está multiplicando ninguém. Peraí, pessoal. Mas ele não apareceu. Se ele não apareceu, é porque ele é zero. É porque ele é zero, Chama. Tá? É porque ele é zero. E eu quero obter o menor valor possível para a minha equação. Então, o que é que eu quero? O menor não, desculpa. O maior valor, né? O maior valor. Se eu quero obter o maior valor, meu povo, eu estou pedindo a você o Y do vértice. Lembram disso. O que é o Y do vértice? Menos delta sobre 4A. Olha que questão elegante. Uma questão que está envolvendo tudo de equação do segundo grau dentro de uma equação exponencial. Olha isso, jovens. O Y do vértice é o meu maior valor para o meu expoente. Olha aí, jovens. É o maior valor para o meu expoente. Tá certo? Preciso calcular o Y do vértice. Preciso de quem? Preciso do delta. Como é que eu calculo delta, meu povo? Olha só. Opa. Como é que eu calculo delta, meu povo? A minha equação é essa, né? Preciso calcular o Y do vértice, que é menos delta sobre 4A. Preciso calcular o delta. Como é que eu calculo delta? B ao quadrado, menos 4AC. A gente já tinha identificado os nossos coeficientes. O A é menos 1, o B é 4, o C é 0. Substituir aqui, né? Então, meu delta é B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, menos 1. Vezes o C, que é 0. Então, meu delta é 4 ao quadrado, 16. 4 vezes menos 1, vezes 0. Ou alegria. Estou multiplicando por 0. É 0, meu povo, é 0. Então, meu delta aqui é igual a 16. O que é que você faz? Você substitui lá na fórmula do Y do vértice, né? Menos delta, menos 16, sobre 4 vezes A. O A é menos 1. Olha aí, ó. 4 vezes menos 1. Então, isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a menos 16, dividido por menos 4. Que isso é 4. Olha aí, ó. Isso é 4. Não é isso? Olha só. Então, o meu Y do vértice, ele é 4. O meu valor aqui, ó, tem que ser quanto? Onde está apontado a setinha preta? Tem que ser 4, meu povo. Tem que ser 4. Então, isso é igual a quanto aqui, galerinha? 1 sobre 2 elevado a 4. Que é igual a quanto? 1 sobre... 2 elevado a 4. 1 sobre 16. Olha aí. Essa questão, né? Essa questão é uma questão deveras interessante. Beleza? Show de bola. Eu vou pedir a ajuda da produção para deixar um tempinho aí, tá certo? Para você analisar a nossa solução. Que eu quero os comentários. Eu quero as dúvidas. Chama nas dúvidas. Vou só botar a expressão bem aqui, ó. Para você entender. A gente quer saber o menor valor disso aqui, ó. De preto, tá? Estou escrevendo de preto e botando um ponto de interrogação. Qual é o menor valor? Para essa equação exponencial. Tá certo? E, Janaína, nossa produtora aqui, top. Quem manda no estúdio aqui, Janaína? Chama. Me dê aí 3 minutinhos aí para a galera analisar a nossa resposta. E aí 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 Opa! Olha aí, jovens! Voltamos! Beleza! E aí Diz pra mim Vocês entenderam o meu raciocínio? O raciocínio da questão Para ser mais exato Por que Que eu fui atrás do Y do vértice? Tive que calcular o delta Encontrei que meu Y do vértice é 4 Voltei lá na equação exponencial e substituí por 4 Vocês entenderam isso? Pimenteiras 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 Baixa Grande do Ribeiro William Muito bem! Vamos lá! Olha só! Tem mais questões aqui pra gente, jovens! Olha aí Exemplo número 7 Resolva as equações exponenciais Pra gente finalizar E começar A ideia De Função exponencial Que a gente tem que começar isso ainda hoje Ei! Aqui, ó 81, né? Elevado a 1 menos 3X Igual a 27 Como é que você resolve isso? Eu tenho que colocar tudo na mesma base Eu tenho que colocar tudo na mesma base Primeiro Olha, a Aurora tá olhando aqui Meu Deus do céu O que que tá acontecendo Olha aí, jovens, ó Letra A Tá? O que que você vai fazer? Eu vou fatorar o 81 Vamos aqui Ah, vamos aproveitar bem que esse espaço Vamos fatorar o 81 Dá pra me dividir por 3 Que é 27 Por 3 Que é 9 Que eu vou dividir por 3 Que é 3 Que eu vou dividir por 3 Que é 1 Olha aí, ó 81 Nada mais é do que 3 elevado a 4 E o 27 Ó, o 27 tá feito Ó, o 27 aqui dentro da fatoração do 81 Mas vamos fazer separadinho aqui, ó Por 3 que dá 9 Por 3 que dá 3 Por 3 que dá 1 Olha aí, ó O 27 Nada mais é do que 3 3 elevado a 3 Aí o que que eu vou fazer? Eu vou substituir, ó Acompanha comigo No lugar do 81 É 3 elevado a 4 E tudo isso ainda está elevado a 1 Menos 3x Igual E no lugar do 27 E no lugar do 27 3 elevado a 3 Olha aí Tá Faturamento é, Paulo André Fatoração, jovem Faturamento é outra coisa O faturamento Viu? Beleza? Fatoração, jovem Aí aqui, ó O meu expoente Esse 4 Vai multiplicar todo mundo aqui, ó Que tá fora do parênteses, né? Vai ficar assim, ó 3 elevado a 4 vezes 1 4 Menos 4 vezes 3 12 Igual a 3 3 elevado a 3 Olha aí, olha Chama Agora sim, ó Eu tenho a mesma base, né? Eu tenho a mesma base Tá certo? Para a... Desculpa, na minha equação, né? Dos dois lados da minha equação Tenho a mesma base Então, o que é que vai acontecer com os expoentes? Eles têm que ser iguais, né? Eles têm que ser iguais, jovens Olha aí, ó 4 menos 12x Tem que ser igual a 3 Olha aí, ó 4 menos 12x Tem que ser igual a 3 Ok? Menos 12x É igual Peguei o 4 e vou jogar pra lá, ó 3 menos 4 Menos 12x É igual a menos 1 Vou multiplicar tudo por menos 1 Porque eu quero Tudo positivo, né? Vou multiplicar tudo por menos 1 Beleza, ó Vai ficar o quê? Tudo positivo agora 12x Igual a 1 X igual a 1 Sobre 12 Essa é a minha resposta Né? Essa é a minha resposta, jovens Show de bola Tudo bem até aí? A aurora parece cansada Beleza, jovens Olha aí X é igual a 1 Sobre 12 Show O Paulo André Entendeu, né? William Silvaneide Reginária Não, é Narinha, né? Você pode chamar de Narinha É Narinha Pode chamar de Narinha, professor Cadê a Narinha? Tá online com a gente ainda, Narinha? Regiliane também E aí, jovens Tô aqui, né? Quero ver vocês tentarem a letra B Eita, professor Só que tem um detalhe da letra B Vou até dar Resolver ela Vou resolver uma parte Né? Eu acho que vocês devem estar aí Eita, professor Essa raiz aí, ó Vocês estão lembrados disso daqui, gente? É Por exemplo 2 elevado A 2 terços Né? Quando o meu expoente É uma fração Como é que fica isso? Eu repito a minha base O denominador do expoente É o índice da raiz O numerador, né? Do meu expoente É a minha É o meu expoente aqui Olha aí, ó Isso é igual a isso aí, jovens 2 elevado A 2 terços Eu repito o 2, ó Tá aqui Esse 2 Que é numerador Né? Ele vira expoente E esse 3 aqui Que é denominador Ele virou índice da raiz Então, quando eu tenho aqui, ó Raiz cúbica de 4 elevado a x menos 1 Como é que você vai fazer? Isso nada mais é do que 4 Elevado, ó O índice da raiz É o denominador do meu expoente E esse x menos 1 É o numerador do meu expoente Olha aí, ó Ajeitei pra vocês Só que tem que ajeitar Do outro lado também Será que vocês conseguem? Bora tentar E produção Janaína Coloque mais 3 minutinhos aí Pra galera tentar fazer Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto